Música Excelentíssimo senhor presidente em exercício, meu companheiro de partido, Carlos Antônio Socorro da Silva Quero cumprimentar o meu segundo secretário e companheiro, Zezão do PT Primeiro secretário, Luiz Martina de Aquino Quero cumprimentar mais uma vez o Júlio, sua família que está aqui presente Sr. Manuel da Feira, nosso amigo Arthur Muito obrigado pela presença, a imprensa Muito obrigado, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão nos ouvindo Através da rádio, das rádios de Aparecida do Itabuá Venho aqui nesta tribuna apenas para dizer para a população do nosso trabalho Quando ele é alcançado, os nossos objetivos, quando os nossos objetivos é alcançado Nós ficamos bastante satisfeitos E hoje a Aparecida do Itabuá recebeu um micro-ônibus Um micro-ônibus que é do governo federal Com parceria com o governo do estado Para Aparecida do Itabuá, para atender alunos da zona rural do nosso município E nós sabemos que o deputado estadual Júlio López Que é um deputado que sempre está presente em nosso município Nos ajudou muito nessa questão de trazer um micro-ônibus para a nossa cidade Sendo que é um pedido antigo daquela secretaria Porque sabemos que, como o vereador já disse aqui Não é de hoje que as nossas frotas estão deterioradas Estão bastante sucateadas, é de muitos anos E que precisa ser trocada mesmo a forma Principalmente da Secretaria de Obras, Secretaria de Educação Então, nós conseguimos trazer para Aparecida do Itabuá Um convênio com o FNDE Juntamente com o governo federal Com o governo federal, juntamente com o governo do estado É um micro-ônibus Um micro-ônibus bom e bonito Onde temos também lugares para deficiente E é um micro-ônibus que nós conseguimos Através desta casa, zero quilômetro Esta casa conseguiu Estivemos em Campo Grande E o deputado Júnior Mock Nós pedimos aí, fiz a indicação nesta casa Eu me lembro que alguns outros vereadores assinaram comigo essa indicação E que nós pedimos ao deputado Júnior Mock que nós precisamos Não só de um, nós precisamos de 5, 6 micro-ônibus para a nossa cidade Porque a fraude está deteriorada É muitos anos E muitos e muitos anos que não vem renovando a fraude Não é de hoje E que precisa ser renovada E que o Júnior Mock nos atendeu Conseguimos trazer para Aparecida do Itabuá um micro-ônibus E a satisfação de ter esse deputado realmente representando o nosso município É muito grande Porque o Júnior Mock sempre esteve presente aqui Não só na área de educação Porque a área de educação, o novo vereador Zazão MPT Ele já conseguiu também trazer para Aparecida do Itabuá Onde vai iniciar os vestibulares da UES A UES, EAD, Educação à Distância Nós vamos ter, Júnior Mock e Aparecida do Itabuá A UES, a UES A Abustador do Mato Grosso do Sul Educação à Distância Nós vamos ter em Aparecida do Itabuá É um começo que já foi aprovado pelo MEC A UES, Aparecida do Itabuá Já existe o pau UES, Aparecida do Itabuá Que vai ter os vestibulares no final do ano E se Deus quiser, no começo de 2015, nós vamos ter alunos frequentando a UEMS, igual na Aparecida do Taboado, que é um grande sonho de Aparecida. É um grande sonho de toda a classe política, seja de qual partido seja, dos universitários. É um sonho de cada país, de seu filho, estudando a sua própria cidade. E isso é fruto do trabalho do deputado Estadual Jutermó, que vai Aparecida do Taboado. Então, a satisfação que eu tenho de ter este homem ajudando a nossa cidade é muito grande. Está representando a Aparecida do Taboado na Assembleia Legislativa com ele, com projetos. Nós temos uma emenda, juntamente com o deputado Estadual Eduardo Rocha, que também é um grande representante da Aparecida do Taboado, uma emenda para a compra de uma ambulância para o nosso município. Mais uma vez, eu venho aqui dizer que a Aparecida do Taboado está com a frota, como disse o vereador que antecedeu, bastante deteriorada, não é de hoje. Toda a frota da saúde está deteriorada, sucateada, e nós conseguimos três ambulâncias. Quem conseguiu foi essa casa de leis aqui. A Câmara Municipal conseguiu três ambulâncias, zero de morto, para o nosso município. Emenda de deputados estaduais, que representa realmente a Aparecida do Taboado, que tem compromisso, o vereador Luiz Panela, com a Aparecida do Taboado. E é isso que precisamos. Pessoas que têm compromisso com o nosso município, como o deputado Estadual Júlio Hermónio, o deputado Estadual Eduardo Rocha, Osvani Ramos e outros, que aqui representaram por vereadores mais deputados, esses que vêm e a gente não, que vêm na FB. Legenda Adriana Zanotto